A distinção do casher é basicamente quanto aos ingredientes e não quanto à sua forma de preparo. Então vamos lá, da terra, você só pode comer os animais que tenham o casco partido em dois e que ruminem. Só, mais nada. Do mar, você só pode comer os animais que tenham escamas e nadadeiras. Do ar, é uma lista de permitidos e uma lista de proibidos das aves. Em meio a tudo isso, não pode comer sangue. O porco tem uma proibição em separado e absoluta. E a maior das proibições é não misturar leite, carne e seus derivados numa mesma refeição. Isso obriga que uma cozinha casher, numa casa de judeus religiosos, tenha uma geladeira de leite, uma geladeira de carne, uma louça de leite, uma louça de carne, talheres de carne. A cozinha toda dividida em dois. Enfim, essa talvez, os dois maiores símbolos da cachruta são esses. A proibição ao porco e a separação do leite e da carne. Tudo isso tem fundamentos históricos. Tem fundamentos místicos e históricos. Se você quiser, eu posso explicar também. É, talvez a gente tenha que fazer uma live sobre esse assunto mesmo, né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você tem uma preferência? Você gosta de cozinhar mais um tipo de coisa do que outro? Você escolhe com que critério as receitas que você vai fazer? Olha, tanto nas lives como nos pubs, principalmente do Insta, eu publico por solicitação do pessoal. As lives de domingo, como você deve ter visto, o pessoal vai pedindo, eu vou pondo na fila. Então, eu posso estar fazendo, como fiz no último domingo, um Gravlax, como farei no próximo domingo um singelo estrogonofe. O que eu vou procurar fazer com o singelo estrogonofe? Mostrar de onde ele veio e como ele era feito quando ele foi criado lá nos palácios dos nobres russos. E não essa mistura de ketchup, molho inglês e creme de leite que a gente come por aí, né? Então, na verdade, é claro, eu tenho preferências, tem coisas que eu gosto mais e coisas que eu gosto menos. Mas eu publico função da solicitação. Os pedidos. Os exatos. Atendendo a pedidos. Os pedidos. Mas o que você, por exemplo, pediria? O que você pede para você mesmo? O que você faz para você? Com muito prazer. E tudo que vier do mar, tudo que vier do mar, que não seja pedra e areia, eu como. Eu sou um tarado por coisas no mar, apto a matar por causa de ostras. De tudo que o bom Deus pôs na face da terra, ostras é algo que me cativa de um jeito assim doentio. Eu sou capaz de fazer, como já fiz um cem número de vezes, de estar numa viagem e alguém dizer assim, a 250 quilômetros daqui tem uma ostra fantástica. Não tem problema. Eu vou interromper a viagem, andar 250 quilômetros para comer aquela ostra e voltar. E quando eu como ostras, eu como ostras. É assim, eu comer 10 dúzias não é incomum. Caramba! Que maravilha! Eu amo ostras, mas eu morro de medo, porque onde é que você come em São Paulo com tranquilidade? Você compra de algum lugar específico? Eu compro no Seasa. Ou num desses entregadores de ostra em casa, a Agromar, por exemplo, entrega ostras fresquíssimas em casa. Eu compro muito. Anotei já. Vou no Seasa e compro, sempre viva, fechada. Hoje é quarta. Ontem à noite, a minha irmã esteve no litoral. Ali onde tem aquele quilombo que fez uma cooperativa de ostras aqui no litoral sul e trouxe quatro maravilhosas dúzias de ostras de Cananéia. Tem dois trabalhos que foram feitos com quilombos, quilombolas, um aqui em Cananéia e um na Bahia, que viraram duas cooperativas produtoras de ostra. E a ostra do mangue. E mais, a ostra do mangue brasileira, porque nós temos uma ostra nativa do Brasil, a caça austréia brasileira, que é aquilo que a gente chama de ostra do pau. Ela cresce nas raízes daquelas árvores do mangue, que é uma delícia. É a ostra mais delícia. Ela tem um teor de gordura maior. Ela é uma delícia. Ela é fantástica. Então, ontem à noite, por exemplo, foi dia de festa. Que maravilha! Mas eu vou usar essa agromarja. Até anotei aqui. Porque eu amo ostra, mas eu morro de medo, porque uma ostra estragada detona você, detona a sua semana. Possivelmente um mês, eventualmente muitos anos. Olha, como eu te falei, eu sou um comedor de ostras compulsório, compulsivo. Compulsório e compulsivo. Compulsório e compulsivo. Eu como dez luzes. Isso não é uma brincadeira. Eu nunca, nunca, nos meus 68 aninhos de vida, passei mal. Olha, que maravilha! Eu já comi ostras em lugares que você não pararia para comprar o máximo de cigarro. Você é um corajoso também. Por ostras, eu faço tolices insanas. Tem gente que faz essas coisas por amor. Eu faço por ostras. Mas o que você... Por exemplo, você é um grande contador de histórias, né? Sim. Você conta a história da coxinha, a história da... É muito saborosa a maneira como você conta, né? É muito saborosa a maneira como você conta. Isso é uma característica sua? Você sempre foi um contador de histórias? Sim. Sim. A vida inteira. O meu pai, o meu pai, o meu pai de saudosa memória, porque ele morreu muito cedo, ele me dizia que eu tinha nascido para ser rico e gostoso. Só tinha conseguido ser gostoso. Eu sempre fui um contador de histórias que aprendeu a cozinhar para ilustrar as histórias que conta. Esse é o meu pai, essa é a minha alegria. E qual história você me contaria aqui? A da coxinha? Que história você escolhe para me contar? Olha, eu acabei de publicar uma história que eu gosto muito. Eu posso te contar duas? Pode. Eu te conto uma de fora do Brasil e uma do Brasil. Tá bom. Fica à vontade, pode tudo. Você sabe qual foi, por anos a fio, o produto mais vendido da Volkswagen mundial? Não, mas eu vi você falando isso e não é o carro. Não. É uma coisa totalmente inusitada. Xaxixa. A história é assim mesmo. O refeitório da Volkswagen servia para os funcionários, como não poderia deixar de ser, a currywurst, a salsicha com molho de curry e tomate, que é quase que um prato nacional da Alemanha. Muito bem. Os funcionários gostavam tanto da salsicha que começaram a pedir para que a Volkswagen vendesse a salsicha para eles, para eles fazerem em casa. E ela começou a fazer isso. De alguma forma, esse negócio foi parar. Foi parar no ouvido de supermercados e tal. Que disseram, mas a gente também quer. Bom, tomei short a long story. A Volkswagen começou a produzir salsichas para vender. E vendia a bagatela de 7 milhões de salsicha por ano. E o mais gozado é que a salsicha estava no catálogo da Volkswagen como peça original Volkswagen. E a balagem da salsicha. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.